E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô aqui com a parte 18 de Cronocross, eu e o Thiago, com todo respeito, seguinte, minha voz pode parecer de dopado aqui, tá estranha, eu peguei uma gripe, mas agora ela afetou minha voz, por causa do meu nariz, então? Se vocês escutarem uns espirros monstros aí, não liguem, e é monstro mesmo, já estou avisando justamente por isso, é, então, seguinte, aquele carinha que transformou a gente em gato, se a gente conversar com ele, ele entra na nossa equipe, vou achar ele, aí eu vou pôr ele, apesar que ele não é um carinha tão fodão, mas eu vou pôr ele, Não pôr ele, né? Pegar pelo menos Para colecionar Ah, ok, então, aqui, os paiacinhos Vamos lá, vamos lá Você também pode, se você quiser, ir num lugar que é tipo uma competição entre os monstros e tals, pra mandar, pra colocar uma outra mulherzinha na equipe Ah, agora, ele só tá ganhando Ah lá, agora, gente, atrás dele Opa, lá embaixo, né, aqui é outro lugar Desfarça É que os andares são meio parecidos Vamos lá Ah, bosta, voltei no lugar de origem Pera Aí, é aqui Aí, ele aí Ele se despedindo do povo Bem-vindo à equipe Ele é amarelo, eu já não gosto de carinha amarelo mesmo, então, foda-se Mas tem ele Eu nem vou fazer a da mulherzinha pra não consumir meu tempo Eu já vou direto pra outra side quest A mulherzinha, eu nem lembro que Nate que ela é Eu acho que ela é vermelha É, é vermelha, lembrei Então, eu também não gosto muito Na verdade, tem bastante carinha vermelha pra pegar Vixi É Na verdade, eu devo até ter já Agora a gente pode sair daqui Essa parte que eu vou É Uma side quest Cheguei A internet ajudando Larga a mão Ai, ai É Eu sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa Esse vídeo eu tô esquecendo de tudo Puta que pariu Disfarça, gente Pra fazer a side quest Você não pode vir aqui direto Você tem que vir aqui Ah, eu poderia ter pegado a corrente ali de ar, mas Dane-se Então Vou voltar nessa porra Ai, besta Vambora É a gripe É a gripe, né Tocar a culpa na gripe agora É a gripe Agora eu vou tacar a culpa no banho também Ô, desgraça de nariz Vambora É Conversar Com o Nick Ele deve tá aqui Não Tá só o Fargo Ai Ai Daria esse filha da puta Para de escorrer Caralho Não para mais Deixa eu achar ele Eu não lembro exatamente onde ele está Ah, a cozinha aqui Não dá pra entrar Uh Uh Vamos explorar Vamos lá Chegamos no baraquinho do cara O cara tem o próprio navio Brinca também Olha ele aí Sabia que eu ia vir Ai, um indeciso Huh Então, vocês pretendem Fazer a canção Para salvar a ilha, né Canção de mármore Ah Maguim vai ajudar a gente Também não sabe Olha lá Fala Olha lá Agora A sereia se junta A nossa equipe Também Por causa da sidequest Ela é um personagem da hora Mas eu prefiro Os que estão na equipe ainda Então Manter assim Mas bem vindo à equipe Fera Beleza Essa parte da sidequest Está feita Como assim A sidequest Ela se prolonga Por bastante tempo E tipo Se você não Fizesse essa parte Agora Digamos Você iria perder A irenes Que é a sereia De entrar na sua equipe Então Isso aí Eu já fiz Por enquanto É só isso Agora Voltamos A programação Normal Vamos voltar A programação Normal Agora Do altrug Vamos lá Vamos lá Vamos para um pouquinho De ação Agora Porque Só conversa É crítico Ninguém gosta Só de conversa Enche o saco Por mais legal Que seja Beleza Agora temos que ir Para a porta Da morte Como assim É o lugar lá Onde o sábio falou Onde é isso? Se eu não me engano é aqui Não, aqui é Slip the Damage, cara E agora? Onde é que é essa porra que eu não lembro? Ah, pera aí Eu sei onde é Tá vendo aqui, ó Ele falou que aqui ia ter, ó Alguma coisa assim, parece Se eu não me engano é por aqui, cara É no Homeworld mesmo Só não lembro exatamente onde é essa porra Não, não dá pra entrar naquela merda Essa ilhinha parece que tem alguma coisa, cara Nossa, acabei entrando sem querer Foda Eu tinha esquecido que aqui tinha alguma coisa Deixa eu dar uma examinada nessa ilhinha Tá um monstro Parece um monstro Aqui a gente pode batalhar com um monstro Que a gente esqueceu de lutar É tipo um lugar pra gente viajar no tempo Vamos ver como funciona essa porra Vamos ver que monstro é esse Oh Ah Essa parte aqui é a floresta Realmente Porque a gente teve que pular, né A floresta Então Eu não briguei com esses porquinhos Se você pegasse o caminho do Nick, né Pra invadir a mansão Você lutaria com esses porquinhos na floresta O primeiro já foi É, ele é bem no comecinho do jogo Ele é fraco Vou me divertir com ele Amarelo 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 Chopa Nossa Beleza 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 Nem vou ficar aqui Vou vazar já Então Isso aqui é interessante Essa ilhinha Eu tinha esquecido dela Você vê que eu nem lembrava, cara Bug na tela É, grip É Grip tá fazendo milagres Ah lá Você chega perto daqui E usa o Fiddler Krab Que é o último item que a gente ganhou Eu tinha esquecido de usar essa merda É, eu sabia Eu falei Mal ganhei o item Eu não usei Falei Ah lá Tá explicado Aí abre Tipo Uma porta Que é a porta da morte Olha lá Death Door Agora dá pra gente entrar É a grip Agora virou É a grip É a grip Agora a gente vai tentar entrar Tem uma espada ali, cara O que a espada maligna Massamune tá fazendo aqui? Espada maligna? Eita Não tem como Não vamos conseguir prosseguir Porra Dão bug Não temos Chance Então a espada bloqueia o caminho, cara Vixi Entendi Então a espada Ela te Traz os sentimentos negativos Na tona E aí você perde o controle Apenas a espada dragão E aí Lanzer Pode quebrar o selo de Massamune E aí Lanzer? A espada lendária Sagrada Forjada pelos Dragonites Onde já tá a caverna Onde tá essa espada? Ah, ela é conhecida como Isle of the Damage Não, então tudo bem Fazer o que? Ele guardou um item na casita dele Que ele acha que ele vai precisar Pra gente ir atrás da Lanzer E quebrar o selo, né? Que essa espadinha maldita E a Massamune Deixou Então vamos ter que ir pra Hermit Hideaway Né? Que é onde era a casa dele Vamos lá dar uma olhadinha Chegamos Ah, então você e o Garai Treinavam aqui antigamente Olha o tamanho do cara Perdi de novo Os dois era foda Então Ah Então era do Garai E aí passou pro Dário E aquela É A Massamune Olha lá O Radius pegou a espada Tá zoando ali? Ó Tô com a espada Véia Contar alguma coisa Ele parou Sobre a espada Vai saber o que que era Vamos esperar o véio Catar o item Vamos dar uma olhadinha aqui Aí o véio demora demais A gente vai atrás dele Fala aí Chumps Olha lá Com esse espelho A gente pode conseguir Ir pro interior Né? Da ilha Agora vamos Para lá Só uma dica Antes de ir pra esse lugar Eu não sou de me preparar Não Confesso Mas o próximo boss Que vamos encarar Foi um dos motivos Que eu quase travei Nessa porra desse jogo Então Então Eu recomendo Você equipar Seus carinha Vocês sabem Como é que é o esquema Então Beleza Olha lá Eu tenho Magnegate Tals Eu vou até Meio preparado Eu já tô Preparado Falar a verdade Vamos ir na Easily of Damage É O Lynx É igualzinho Né? Carinha lá É idêntico Agora que se prestar Ó Prestar atenção Então Pera aí Eu acho que eu vou trocar Minha equipe Porque eu vou ter que ir Com carinha branco Então Pera aí Eu tenho dois Black E tem um Green Apesar que Black Dá um efeito Desgraçado Naquela briga Então vou deixar Os dois Black Só tem o Dwight E o Amiguinho Aqui Então é ele mesmo Vamos lá Acompanha Amiguinho é Z É ele mesmo Então Ó Nem precisa de tamanho Ele cabe inteirinho No frame aqui Pra mostrar Então Agora A gente Dá um Auto Locate Legal Deixa eu ver se a skill Tá certa Hã? 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 Ó Dois Magnegate Não tinha nem necessidade De ter dois Mas já que colocaram Foi bom Porque as skills Que o filha da puta Que nós vai enfrentar Usa Tira muita life Literalmente falando Então É foda Cara Eu ainda assim Ainda tomei com medo De não passar Mas eu acho que eu vou conseguir Vamos lá Dá uma Só um jogo Não, não Se morrer Foda-se essa porra Ah, vai Vou salvar Porque você falou Eu não ia salvar Mãe Eu vou Nariz Ah Salva Simbora Vamos lá Minha voz Está aparecendo Caso Vai de robô Vamos embora Mão nessa Mapa chato Querendo ou não Eu sei como é Que é A lampadinha Olha lá Você vem aqui de frente Que se eu supor Usar o Garay Keepsake É tipo Um espelho Aí você passa É que ali Não tem como Porque Essa porra Está travando Com a mim Então Não tem como É para cá 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 Olha lá Olha lá Está vendo Tem que usar Caraca E agora Por que eu não estou Entrando Será que tem que Trazer o véio Aqui Ah É mesmo Tem as bagaça Do espelho Né Ai Nariz Vou brigar Com a lampadinha Vem Ai Ô louco Nem começou a briga Vai batendo Novato É Espera aí Então Que agora A porra Fica séria Safado Manda ver Ai Ai Vamos ver Ele Ô Até que Arranca bem Já era Magia azul Magia azul Ele só tem Aquaball Então vai Aquaball Mesmo Tá bom Chacarrar Agora É Ô Saco Ê Nossa Hoje é dia de errar Mesmo né Fica da puta Não me irrite Ó Ganhei Ganhei um Rio Ah não Eu usei Na verdade Ó lá Opa Achou alguma coisa Abriu uma porta Olha lá Abriu Passagem Esse lugar Ele é meio Enganativo Você vai ver O porquê Já já Vou sair Aqui em cima É aqui ó Esses espelhos A gente não passa Como é que a gente abre Menu aqui Quadrado Garai Keepsake Né Que é o novo Ó lá Incrivelmente Agora a gente passa Por dentro do espelho Legal né Então Se eu não Não me engano Aqui já leva Pra porra Do Garai Né Não Não Que dá pra gente Andar mais um pouquinho Ainda Garai Eu botei É Já Spoilando Já Ele tá ali No meio Ó Vou descer Aqui Porque parece que Aqui tem alguma coisa Se eu não me engano Aí eu tenho que detonar O foguinho Senão eu não Abra essa porra Então não vou detonar Nada Vou passar no rasgo Depois eu pego os itens Deixa eu ver Eu dei Hewall né Então dane-se Então pode seguir em frente Que eu vou sem medo Falei ó De primeira Cara Eu nem lembrava O caminho dessa porra Mas eu consegui chegar Ó lá Ó o tontinho Ó o véio Chegou É agora o véio Vai falar o que aconteceu Eita Eita Tá explicado Tá explicado Véio Não conseguiu Controlar a espada A espada Fez ele matar O Garai Entendi Você foi usado Pela própria espada Ó o espírito dele Precisamos Dei lancer Pra tirar Aquela porra Daquele selo Derrotar ele É pelo visto Ele não vai ceder A espada No caso O espírito dele Não vai ceder A espada Volta pro túmulo Caralho Vem me encher o saco Seguinte Tem Seguinte Primeira coisa Dê um Magnegate O mais rápido possível Na briga Por quê? Não queira tomar Uma skill dele Vou ser bem sincero É foda Cara As skills Desse filha da puta Agora A espadada dele Já é violenta Skill é pior ainda Filha da Agora eu vou ter que Bater com o Lynx Porque eu errei uma vez Perfeito Agora eu dou O Magnegate Anulou dano de efeito Temporariamente Mas acho que vai ser o suficiente Até o sentar o Kambau Ainda bem que eu trouxe dois Eu acho que dois vai ser o suficiente A lá Presta atenção Caralho Eu dei Magnegate Olha isso Que eu dei Magnegate Imagina se eu tivesse Não usado Tava fudido Calma aí Que eu to calculando A vida dele Que essa baratalha é tensa Eu não to afim de perder Vou ter que usar Feral Cats Under Cats Haha Chupa aí Uh Chupa aí Tá bom Tá bom Galera Tá quase morrendo Ah tá Quem dera Agora eu to fudido Até a quinta geração Mas tudo bem Eu vou deixar ele morrer Porque ele não tem muito skill boa Contra esse cara Oh Oh Olha na força bruta É brincadeira Ah Então vamos dar um diminish Pra ajudar a galera também Né Agora eu diminui pela metade Os danos de elemento Ajudou mais ainda Só que eu preciso curar logo O meu parceirinho ali do lado Senão ele vai morrer Né Se ele for nele Eu vou me fuder Só sei disso Só que ele tá fatigado Filha da puta Vamos ver o que eu tenho Não Ah bosta Já é você Caraca Me caguei todo agora Pensei que ele ia matar a Harley Tudo bem Eu preciso dar um Hewall 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 Aí Panacea Vou dar panacea Em mim E depois eu bato um pouquinho Com o Lynx Já curo todo mundo Já fica todo mundo Na bala de novo Vambora Eu nem vou arriscar Bater com dois pontos Ah Não era pra você bater Seu porra Nossa Tomei no cu agora Presta atenção O Magnegate Funcionou Agora É lá É isso que faz Magnegate Cadê um Hewall Aqui agora Agora eu me safei Ô louco Não xingo o Lynx Não cara Faz isso não Porra Filha Essa batalha é crítica Eu não posso errar golpe Errar golpe aqui É questão de Ai Aqui errou golpe Isso eu posso chorar Cara Porque o negócio é feio Eu vou dar um Moon Beans Ah é o Moon Beans É o que dá dano Né Ô então Senta a ripa Eu confundi o golpe É o Moon Shine Que é pra defesa Então Toma aí Ó pra você ver Que eu dei o negócio lá Então eu reduzi Até o dano meu Mas eu prefiro Fazer isso Então é uma batalha Mais longa Do que me fuder A longo prazo Ai meu pai Ah agora ele acertou Né Fazer o que Agora não teve Ponto Starbust Deixa eu ver o negócio O que que eu tenho Ah pode ser Vou dar um cápsule Pro parceiro Aqui Melhor Porque já tá no talo Não 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 tava no talo Mas Se ele continua Com aquele esquema De porrada dele Eu ia me fuder legal Uhum E ele é rápido Você percebe Que tipo Ele não demora Muito pra atacar Então Você não pode Almoscar com ele Cara Nostrum Demorou É a Harley agora Tô achando Que pode ser Que eu ganho Mesmo Por enquanto Eu tô brigando Bem até Uhum Uh Não Ô louco Ele gritou Não Ah Que filha da Falei cedo demais Né Não Falei muito cedo E o pior Ah valeu Harley Véio Ainda bem Que a Harley Tinha um revive É Agora eu não posso Botar culpa na gripe Né Agora foi burrice minha Agora não tem como Botar culpa na gripe Foi a gripe Hein Foi a gripe Vambora Ô O cara matou Num combo Não adianta nada Filha da puta Pera aí Nossa senhora Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Ah bom Ainda Nossa Filha da puta Ele deu o dano Certinho pra matar Vá ser cagada Assim na casa do chapéu Pera aí Não Vá ser cagada Assim na casa do chapéu Cara Tem gente que nasceu Cagada Esse cara é assim Não Olha lá Até pra esquivar Deixa eu curar Eu Que senão O bicho vai pegar Aqui Tô ficando Com medo Dessa briga Tô ficando Com medo Do rumo Que essa briga Tá tomando Bate no Ah No ETzinho Você não surra Né Seu filho da puta É o ETzinho Que é bom Que ele pode Surrar à vontade Ele não surra Cara Serião mesmo Vai pro links Aqui Que A coisa Tá preta E o vídeo E o vídeo Grande É A porra ficou séria 31 Em quem Que você vai usar Essa porra aí Aí ó Usando branquinho Sem preconceito Cara Você só bate em preto Aí ó Mostra que você é um ser Sem preconceito Aí Cambeteou já Mas mesmo assim Eu não vou comemorar não Né É Não gosto Não sei porquê Quando os outros Cambete É nesse jogo aqui É porque o bagulho Vai foder Só quer jogo Ó Quando o carinha Cambete Que ele tá fraco É porque a porra Vai ficar muito mais séria Do que deveria Opa Pera aí Que eu vou dar moonshine Pra todo mundo Que eu não quero morrer não Agora eu briguei Também Pô Vamos defender A equipe Boa galera Estamos com defesa Deixa o ETzinho Esse ETzinho Morreu Eu não tô nem aí Não é sério O ETzinho é o de menos Ali agora Não pode morrer Os outros dois Boa Surro o ET Posso surrar Nossa Não é que ele matou o ET mesmo Falei brincando Cara Você levou a sério Não A gente fala brincando Os caras levam A sério A porra Da situação Agora eu vou ter que bater De um em um ponto Bonito Pera aí Vai Ah não Isso dói demais O viadão Não é assim não Que você vai ganhar Essa bosta Viadão Vou dar um Glidehawk Aqui agora Tô revoltado Chupa um 7 e 4 Ganhei Caraca Mano Ganhei Se não fosse As porra Das skill Tava ferrado Mas tudo bem Foi mal ETzinho 24 Ganhei as porra É nóis Ganhamos Em Lancer Tudo bem Véio Fazer o que Né Aqui Aqui Jasgarai Que seu sonho Vive eternamente Me arrola Empanhou Vambora Lá dá Putz Só dá Trabalho Vai embaixo Tão os baús Eu vou deixar eles Pra lá Porque o tempo Do vídeo Já tá Meio gigantesco Eu vou Precisar Voltar Aqui Aí na volta Eu pego Essas porra Porque a batalha Também Eu mosquei Bastante No vídeo Na questão Da sidequest Aí o vidinho Ficou Meio grandinho Mas tranquilo Vou ter que Voltar Aqui Uma hora Eu pego Também Aqui Não tem Muita Coisa Boa Naqueles Baús Então Tipo Você não Tá perdendo Quase Nada Posso Dizer É Nessas horas Tem que ter Um escape Hope Se tivesse Nesse jogo Seria Bom Né Ah Sai Aê Já Já Era Bom Agora A gente teria que ir lá Naquela porra Lá Né Aqui é o lugar Que a gente tem Lanzer Mas eu vou parar o vídeo Por aqui Porque já tá 38 minutos Brigadão Galera Bom Isso daí Então Parte 18 Vou fechar aqui Estourou por causa do chefe Também das moscadas Que eu dei Mas a culpa é da gripe É Bom Obrigadão por tudo Então É Bom Feedback Né Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Você sabe Se você for bonzinho Fala o porquê Com todo respeito Se não É foda-se Simples assim Então Obrigadão Mais uma vez Parte 19 Sai dia 17 Dia 17 É sexta-feira Bom Fechar vídeo Valeu Thiago Valeu Falou Calm forever Até o próximo É nóis Tchau 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 Tchau